Galera, eu tô aqui no Colégio Máximos e vamos ver se a galera conhece a Chafu da Leste aqui, ó. Pronto aí, hein! Moçada! E aí, moçada? Estamos aqui comendo para gravar. Hoje tem gravação de vídeo, o vídeo vai ser irado. É para amanhã o vídeo, hein? Ia sair hoje, mas infelizmente vai sair amanhã. Então, eu tô aqui. João, por favor, vem cá. Meio antes. Ó o João, ó o João. Como é que ele vem para o McDonald's? Gente, para você que não sabe o que é palha, é isso aqui, ó. Isso aqui é palha. Nunca vi um cabelo tão ressecado que nem o meu. Aí, vamos dar certo aí. Ah, dá certo aí. E aí, bando de rapariga. E aí, bando de rapariga. Estamos aqui gravando um vídeo novo. Acho que é salquenga. Estamos aqui, moleque. Estamos aqui, tipo divando. A cena que estamos gravando agora é aqui na cama, hein? A Penélope, só fala Penélope. Quem é Penélope, Caquinha? Vocês vão saber quem é Penélope no vídeo de amanhã. Puta que peri. Puta que peri. E aí, moçada? 4h15 da manhã. Nós estamos aqui tomando nescauzinho com creme crack. Creme crack. É, não, meu filho. Madrugada comendo coisas saudáveis. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. O que é isso?